Pargo molado assado no forno. Vou usar um pargo molado com 1,2 kg, tempero com sal, pimenta preta, meia colher de sobremesa de colorau, 4 dentes de alho laminados, 150 ml de azeite, um limão cortado às rodelas, que vou aportar ligeiramente, para libertar algum sumo. Esfrego o peixe todo, vou colocar as rodelas de limão debaixo do peixe. Vou juntar 1 kg de batata cortada à padeiro, que fervi durante 4 minutos juntamente com brócolis. Envolvo no azeite e levo ao forno. 30 minutos ao forno e está pronto. Espero que tenham gostado. Bom apetite! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!